Flamengo em baixa, guerreiro em alta, de bala na Inglaterra e nova técnica da seleção feminina. Na Libertadores na quarta-feira, os times brasileiros tiveram problemas com os estrangeiros. Primeiramente, o jogo do Emelec contra o Flamengo. Não que o Flamengo tenha jogado tão mal assim, mas quando errou, não houve perdão. O jogo terminou 2x0 para o time equatoriano, e agora o Flamengo precisa fazer 3x0 em casa para ir às quartas de final da competição. Além da derrota, o Flamengo ainda levou para casa uma lesão. Diego Ribas saiu de campo com uma fratura no tornozelo e passará por uma cirurgia. O Atlético Paranaense também teve problemas, mas jogando em casa. Nem o gramado sintético adiantou no jogo contra o poderoso Boca Juniors. O time argentino fez 1x0 aos 38 do segundo tempo, e aos 48 o Atlético sofreu um pênalti. Mas Marco Rubem mandou a bola na trave, e o Furacão precisa vencer o Boca na La Bombonera na semana que vem, se quiser continuar na competição. O Inter foi a exceção, e mesmo fora de casa foi capaz de vencer o Nacional do Uruguai. Mas não foi tão fácil assim. O jogo permaneceu empatado, e aos 45 do segundo tempo, Paolo Guerreiro deixou dele, garantindo 1x0 no placar e levando um saldo positivo para o Beira Rio na semana que vem. Paolo Guerreiro é um cara com estrela na Libertadores. Nesse torneio em 2019, ele tem 3 gols em 3 jogos. Ele chega nessa passagem pelo Inter com 10 gols em 16 jogos. E só os 35 anos, né? Não parece que o gás vai acabar tão cedo. Ontem o Grêmio enfrentou o Libertadores em Porto Alegre, e garantiu também a sua vitória. Com gols de Diego Tardelli e David Braz, o tricolor gaúcho leva um saldo de 2 gols para a disputa na semana que vem no Paraguai. A novela Neymar continua, e o jogador agora está fora do amistoso do PSG. Ontem, o clube divulgou sua lista de relacionados para o confronto contra a Inter de Milão. No grupo listado para a partida, faltava o nome de Neymar. No dia anterior, ele já não tinha participado do lançamento oficial da segunda camisa do time. Então podemos imaginar como estão as coisas lá dentro do clube paresiense. Mesmo assim, o PSG ainda bate o pé, exigindo os 222 milhões de euros que pagou para liberar o brasileiro. Mas além de querer comprar jogadores, o Barcelona também tem interesse em vender alguns. Um deles é Malcom. De acordo com o gol.com, o brasileiro estaria muito perto de ir para o Borussia Dortmund na próxima temporada. Já o Real Madrid acertou a ida de Dani Ceballos ao Arsenal por empréstimo. Ele fica no time inglês até o fim da temporada. Ceballos está com 22 anos e no Real Madrid desde 2017. Ele tem contrato com os merengues até 2023. Outra importante notícia de Madrid é a lesão de Marco Asensio. O atleta de 23 anos rompeu o ligamento cruzado anterior no jogo contra o Arsenal. Ele precisará fazer uma operação e deve ter um longo período de recuperação. Isso dá uma nova chance a Bale e a Ramos Rodrigues. Os dois jogadores já eram dados como certos na lista de transferências. Mas com a perda de Asensio, Zidane talvez opte por manter um deles para compor o elenco. Depois de duas janelas de transferências consecutivas sem contratar, o Tottenham está disposto a fazer grandes negócios no mercado da bola. O time inglês comprou do Lyon Tanguy Ndombele, um francês de 22 anos de idade, numa negociação recorde para o clube. Os Spurs também declarou interesse no atleta da seleção argentina, e hoje no Real Betts, Giovanni Lo Celso. E agora eles querem chutar completamente o pau da barraca para trazer um atacante argentino de Turim. Sim, eu estou falando de uma das grandes estrelas da Juventus, Paulo de Bala. Isso de acordo com o jornal Evening Standard, de Londres, que também relata que o argentino tem um futuro muito incerto na Itália. O Tottenham já gastou 55 milhões de libras em Ndombele, e o vice-campeão da Champions League teria que quebrar novamente o valor recorde de transferência se quiser trazer de bala. O argentino está avaliado em 80 milhões de libras. Isso tudo competindo financeiramente com Manchester United e PSG, que também tem interesse no jogador. Após a demissão de Vadão, a seleção brasileira feminina de futebol tem uma nova técnica. A CBF confirmou que a sueca Pia Sundhag vai treinar o Brasil. Vadão durou muito mais do que deveria, fez um pré-copo horrível e não tinha apoio nem da torcida e nem das jogadoras. Se quiser saber um pouco mais sobre futebol feminino, nós batemos um papo sobre isso. É só clicar aqui no card que vale a pena. Bem, a treinadora de 59 anos, ela foi bicampeã olímpica com os Estados Unidos e estava dirigindo a seleção sub-16 do país. Ela também já foi diversas vezes finalista do prêmio de melhor técnica e ganhou o troféu uma vez. E obrigado por assistir mais um vídeo aqui no Futebol Brasil. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like. E lógico, se inscreva no canal para não perder nenhuma notícia do futebol mundial. Também clica no sininho. Se quiser ver nossos vídeos antigos, clica aqui ou aqui. Muito obrigado e até uma próxima.